NETTRABATICAS Saudações NetTrabáticas Ora gurus pessoal eu sou NetTrab Vocês estão no NetTrab System E acabou de sair o trailer do último DLC para Star Wars Battlefront O jogo da DICE que fez sucesso ano passado No lançamento mais ou menos na altura do filme o episódio 7 Este ano sai Rogue One Que é uma história à parte das trilogias de Star Wars Mas tem momento chave entre os filmes e coisas assim Portanto o filme sai já em dezembro Os bilhetes estão à venda E temos agora aqui o trailer Que eu acho que tem que acabar em beleza Portanto temos uma Season Pass com 5 DLCs espetaculares E pronto Star Wars Battlefront 2 já está em desenvolvimento Sairá certamente para One para acompanhar o episódio 8 E agora vamos ver O episódio 8 não Sim o episódio 8 Exatamente não estou a encarar Vamos então ver a minha reação ao ver este trailer Que não passa disso é apenas um trailer Eu não conheço Eu não conheço Não tenho ligado nada de notícias de Star Wars Rogue One Porque sinceramente quero ver o cinema Sem spoilers Sem nada Mas quanto ao jogo não consigo resistir O jogo vai estar então Portanto este DLC vai então ser disponibilizado Para o pessoal já na próxima terça-feira Portanto terça quarta para a gente Deve ser disponibilizado além mais ou menos naquela altura E vamos lá então ver o trailer Portanto em 3 2 1 1 Ok Violência Isto é bom É sempre bom ter violência nos jogos Ah peraí que é de facto mais bom Aí está a guerra e tal Muito fixe Anda 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 Oh! Lara Croft Espera isto é Star Wars Isto só pode ser Lara Croft É 3 de um fustelinho É pá Já ficou marcado Logo o início Inspirado por Star Wars Rogue One Aí pá Se estes fosse ter os gráficos do jogo Olha aí Lara Croft A gasta principal do jogo É isto peraí Novas naves Ok Vamos ter se calhar novas naves Wow Muito fixe Novas skins Está ESPECTACULAR Stormtroopers e tal Muito fixe Wow Explosões do caraças O que é este gajo É o gajo Peço lá tu que faz de Magneto Olha lá o gajo ali os armas Ok Wow Ataques aéreos Muito fixe Aí está Muito fixe Batatada Porradas Muito fixe Aí está Star Wars Beta Front Scarif Acho que é assim que se pronuncia então O nome deste Do título deste DLC Que termina então Com os conteúdos São disponibilizados então para Beta Front Beta Front Que saiu ano passado Como eu já tinha dito Terminamos aqui então A história do Beta Front Acabou o jogo Portanto este é o último DLC Agora o pessoal joga, 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 joga Pode haver ainda WXP Weekends Alguns eventos singulares Mas de conteúdos Estamos encerrados Quanto a Beta Front Para o ano então Deve-se ir Beta Front 2 A acompanhar o novo episódio da trilogia Agora pelo Pelo lado da Disney Portanto Disney adquiriu o LucasArts E então Propõe-se a fazer Então Star Wars Movies Every Year Vamos ter um filme Um filme novo Ou uma história À parte Que demonstrem então Acontecimentos Que aconteceram Nos bastidores Entre aspas Dos filmes Que são os protagonistas Da série Da licença Star Wars Guerra das Estrelas Ok, eu sou NetWeb Não vou dizer muito mais Vamos ter gameplay Do novo DLC Já para a semana Com Então Star Wars Beta Front Rogue One Scarif Ok, NetWeb Is off